É isso aí pessoal, por aqui Carlão do Jornal Jogo Sério, passando aqui pelo Olimpia Eventos, já pra falar pra você, o seu carnaval será aqui, dias 11 e 13 de fevereiro, a partir das 15 horas, você e sua família serão recebidos com a melhor forma possível, porque o carnaval já está programado pra ser o melhor de Guaxupé e região, por isso, traga os seus pequeninos, porque aqui, o maior playground da região com brinquedos eletrônicos, a estrutura invejável, por isso, terá diversão para os grandões, para os pequeninos, uma animação fantástica do coreógrafo e professor de dança Jair Beane e toda a sua equipe, enfim, serão dias memoráveis e pra você assegurar a sua presença aqui, você deve retirar o ingresso na Banca Martins ou então no Olimpia Country, que fica aqui no Jardim Angola, em Guaxupé. E o Olimpia Eventos, você sabe, uma maestria, uma qualidade, um nível que a gente só constata se vier aqui de perto, porque todo mundo quer estar aqui no Olimpia Eventos, o Carlão estará e espera por todos vocês, bora lá, carnaval de qualidade pra família, pros grandões, pros pequeninos, é aqui no Olimpia Eventos.